Bom dia a todos, a todas e todes poetas, poetisas e amantes da poesia, da literatura e do conhecimento. É uma satisfação estar acolhendo a todos aqui presentes e principalmente num ambiente que vai fazer três séculos. Então nós estamos num templo de Santa Bárbara e Ançã e São João de Deus, do Hospital São João de Deus, um hospital de 274 anos e uma santa casa de 197 anos. Então, nesse espaço nós estamos aqui para essa congregação poética num templo religioso e ao mesmo tempo num lugar em que acolheu o corpo, as cinzas e os ossos de várias pessoas nos nossos anteriores passados e tem pessoas assim marcantes como um médico que enfrentou o surto do cólera quando nesse hospital foi um acolhimento do cólera e que levou a morte de todos os escravos e escravos que na época eram mão de obra e também era moeda o recurso desse hospital. Mas esse médico voltando, vindo da França, formado, filho de uma ex-provenção. Olhos serenos, lido de luzes que liderem o corpo consciente e poema da natureza, oráculos da vida e senhora dos rios, das marés e das escuras sagradas. Traz saberes ancestrais guardados na alma, doce do seu ser, né? Guardiã que o triplo sem operarem a dor e alegria aquecem e enchem de aroma. Perfume das deusas, da encantada nascente, cabocla, na raiz e santa lama que dá de comer de nanã pro corpo. Te guarda a lua, o sol e a bandeira ancestral, quilombola da terra e do mar. Os cantos santo de alemá que te aquece noite e dia. Acolhe suas mãos permeada de cuva, talhada de barcas e calos da luta, tecida de amor. Agradeço todas as bênçãos que suas mãos saiam da irmã sobre mim. Bendito tuas rezas a Deus tanto que eu coa com as flores que me pese e me guia. Novembro negro. Meu novembro sempre foi negro, com orgulhosamente a minha vida era. Agora tento mudar de corpo. Desfarça com o rosa anterior, para em seguida azuá-lo sem poder. Mas a história não se apara. Nossa luta nunca acaba. Com meus irmãos e irmãs continuarei conscientizando. De novembro a novembro. Com palavras, amor ou dor. Com o que necessário for. Novembro é negro, sim senhor. Sábado lá, a avó pediu a menina que comprasse um corte de renda lilás. A menina que morreu, lembrou da avó. Construou sonhos, agradeceu a colheira e pagou. Dete lilás. Andou satisfeita com sua vida feita. Presente de pó, é pra sempre. É essa, sem fim de esperança. Eu faço as águas do mundo com os meus movimentos. Me movo, dou forma, transformo e deformo Sem interesse Sem Ativo a vida Abasteço o encanto E se paro de perdedar em você Te vejo Arredala os olhos em minha busca Eu te vejo Falecer Eu sou a Eu sou a Eu sou a Sabedoria do meu corpo negro sim Natureza divina, deusa, dama profana, puta furacão, ardente vulcão, guerreira poderosa, selvagem cavaltando dentro de mim Desde que eu tire minha mocinha molhada do meu cálice E se tivesse nebriante energia expulsante, certezas perigosas, volúteas, deságua abundantes Desde que eu me contemple de alegria constante Donde eu sou o sacramento da vida Desde que eu me mole e transceda de corpo e alma em orgasmo sutis Desde que eu faça minhas escolhas A vida ensina O tempo conduz E resenha E resenha Redesenha A natureza me diz Desde que eu seja assim Na minha intimidade Secretas Cartas abertas Prazer de viver mulher sempre Me amar Além do horizonte Sem medidas Desde que eu viva E ser feliz E ser feliz Essa é a minha lição Ser feliz E ser feliz